Bem, vamos lá então continuar aqui com o vaso de dados, vamos agora passar às consultas, está bem? Portanto, já temos as tabelas, formulários, relatórios, agora vamos às consultas. Vou ao menu criar e vou aqui assistente de consultas, está bem? Simples, sempre, porque a gente só fazemos estas. Vou clicar no OK, vou selecionar todos os campos da tabela associados, então vou fazer associados. Seguinte, aqui vou fazer consulta associados pelo nome, modificar, concluir e agora o que eu vou fazer é isto, aqui em baixo, na coluna do nome, vou escrever como, há parentes retos, parentes retos é ALTGR8 e vou pôr aqui então qual é o nome do associado a pesquisar. Qual o nome do associado a pesquisar. Ponto de duração, fecho parentes retos e comercial, está por cima do 6 e asterisco, asterilhinho. Pronto, e esta consulta já está feita. Para testar, eu clico no X, digo sim, clico duas vezes na consulta, reparem qual é o nome do associado a pesquisar. Se eu puser o A das Drubal, vocês vão ver que vai aparecer, está bem? Se eu puser o T, aparecia o T. Se eu puser o asterisco, se eu puser aqui o asterisco, ele vai mostrar a todos, está bem? Vai mostrar o Telmo e o Asdrub. A primeira consulta está feita, agora vou passar à segunda, é criar, assistente de consultas, à mesma, e agora vou passar a consulta simples e a tabela é valor de cotas, está bem? Agora é a tabela valor de cotas. Passos dois campos, seguinte, seguinte, aqui vou pôr consulta valor de cotas pelo ano. Modificar, concluir, aqui aumento isto cá para cima, que é para eu ver melhor, vou à primeira coluna, que é o ano, e aqui vou escrever como, há parentes retos, qual, o ano civil a pesquisar. Vou ter a tabelação, fez parentes retos, e comercial, o asterisco. Pronto, civil, está mal escrito, qual, o ano civil. A seguir vou fechar, dizer que sim, quero gravar, clicar duas vezes na consulta, que está aqui embaixo, não é esta, e agora vou pôr 2019, por exemplo, e ele mostra só 2019, está bem? Se eu puser asterisco, eu mostro a todos. Portanto, se clicarem duas vezes na consulta, está bem? Se eu puser 2018, vai mostrar só 2018. Última consulta, que falta aqui, é dos pagamentos, que é mais complicado um bocadinho, mas nada de especial. Vamos criar, assistente consultas, vamos aqui à tabela pagamentos, passamos o número de associado, depois falta o nome, então vou à tabela associados, buscar o nome, está bem? Depois volto outra vez à tabela pagamentos, e vou passar o ano civil, depois a seguir o ano civil, eu preciso do valor da cota, então vou à tabela valor de cotas, e passo o valor da cota. A seguir, vou à tabela pagamentos, passo o mês, e passo a data de pagamento. Faço o seguinte, modificar, aqui é consulta de pagamentos, consulta de pagamentos, vou só respeitar a impressora, os outros pagamentos, pelo nome associado. Concluir, e agora vou aqui abaixo, e vou à segunda coluna, que é onde está o nome, está bem o nome do associado. Então no critério vou escrever como, há parentes retos, qual o nome do associado, portanto, qual o nome do associado, a pesquisar, conto de operação, fechar parentes retos, e comercial e asterisco. Pronto, se eu agora fechar a consulta, sei que sim, se eu agora clicar duas vezes na consulta do pagamento de associados pelo nome, se eu puser ali T do Telmo, vocês vão ver como aparecer aqui o Telmo em 2018. Pronto, só vocês terem noção. Vou fechar, neste momento já tenho as três consultas, vou dar determinada parte das consultas e depois falta-me só então finalizar a base de dados, que é o próximo vídeo.